Carro Mendes, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou no bairro Glória, na verdade eu estou nos seminovos da Vox. Quer comprar um seminovo de muita qualidade? Hum, com cheirinho de novo! Então vem para os seminovos da Vox, porque aqui o Wilson tem as melhores ofertas. Bom dia! Bom dia, é isso mesmo, Fábio. Estamos com grandes ofertas nesse início de ano. Bastante carro em estoque, taxa de juros lá embaixo, avaliação do seminovo melhor do mercado, então corre para cá. E o melhor de tudo, aqui você leva na melhor forma de pagamento, com parcelamento que cabe no seu orçamento. Olha só a primeira oferta, até para você, aqui nos seminovos da Vox, este Volkswagen Up é 1.0 TSI 2016. Está impecável, maravilhoso, bem calçado de pneus, neste você dá uma entrada, mais parcelas de R$ 799. R$ 799, R$ 799 na parcela, só R$ 799 na parcela, entrada pequenininha que cabe no seu orçamento. E parcelinha que não vai doer no seu bolso, vem para os seminovos da Vox. Agora, olha só este Fiat Uno, este é um Evo Way, completão 2013. Neste você dá uma entrada e parcelas de R$ 599, R$ 599 na parcela. Não dá para perder a oportunidade, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, manda mensagem agora, porque neste domingo tem a equipe de vendas dos seminovos da Vox esperando o seu contato. Agora, olha só este Voyage, este é um Comfortline 1.6, está impecável. Hum, cheirinho de novo, o ano dele é 2016, está lindão. Neste você dá uma entrada, mais parcelas de R$ 899, R$ 899 na parcela. Parcelinha pequenininha para você, nos seminovos da Vox, não perde a oportunidade. Agora, olha só este Fiat Palio, este é um 1.0, é um 2015, com apenas 22 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem para o ano, está bem calçado de pneus. Neste você não mete a mão no bolso, este dá financiamento de 100%, é zero de entrada. É para você vir para os seminovos da Vox e fechar um grande negócio. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este HB20 1.0, este é um Comfort Plus 2015. Neste você dá uma entrada, mais parcelas de R$ 799, R$ 799 na parcela. É para ninguém ficar sem trocar de carro, já no início do ano, aqui nos seminovos da Vox Wilson. É isso mesmo Fábio, e se você achou que as ofertas acabaram aí, essas são algumas ofertas. Aqui na loja temos muito, muito, muito mais oportunidades. Está esperando o que? Corre para cá? Vem para cá, vem para os seminovos da Vox, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.